Depois de um ano sem Expo Direto Cotrijal, a feira está de volta e presencial. O público já compareceu no primeiro dia no parque em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Na 22ª edição, a retomada dos negócios de perto, com o produtor podendo ver e conversar olho no olho. São mais de 500 expositores em 84 hectares, tecnologias das mais diversas em máquinas para todos os gostos, desde as menores até as gigantes. Um dos grandes destaques desta feira são as máquinas sustentáveis, como o primeiro trator movido a biometano do Brasil. A máquina já vinha sendo testada desde 2017 e agora chega definitivamente para o produtor brasileiro, que pode inclusive usar o biometano produzido na sua propriedade como combustível. O trator já está em uso na Europa há dois anos, mas o desenvolvimento começou em 2013. A tecnologia permite que resíduos de produção como suínos e cana sejam processados, gerando combustível para mover o trator. A autonomia é semelhante ao diesel, com seis a dez horas dependendo da condição de trabalho. E o outro ponto legal e bacana é que, além de um processo totalmente sustentável, ele também é rentável para o cliente, para o agricultor. Por quê? Porque a partir do momento que você produz isso tudo, que é dentro do biodigestor, você produziu esse biogás, o que sobra ali dentro, ele retorna para o solo como forma de fertilizante, porque ele tem vários componentes ricos que podem fazer toda a correção de solo, então se tornando um processo rentável para o agricultor. Na edição passada, o faturamento chegou a 2,6 bilhões e as expectativas são boas, mesmo diante de cenários como a crise de fertilizantes, preços de commodities e custos de produção. Nos estandes, o clima é otimista para a retomada com bons negócios. É fundamental estar bem próximo do produtor, porque é no campo que as coisas acontecem. Então a gente está muito empolgado também com toda a preparação que foi feita para os eventos. Realmente esses dois anos, que na verdade são dois anos, não é só uma feira que ficou para trás. Deixou bastante esse contato com o produtor, um pouco mais distante. Às vezes você consegue pela internet, com todos os recursos que tem hoje, fazer aquele comentário, passar aquela informação. Mas a comunicação, que é o que a gente precisa ter cada vez mais alinhado com o nosso produtor, é fundamental. Então o retorno das feiras é de uma grande valia, porque é onde a gente consegue expor a tecnologia. Nas lavouras demonstrativas, é apresentado o que há de melhor em desenvolvimento de tecnologia de sementes e defensivos. Mas nesta feira, uma questão não pode passar batida. A estiagem que assola o território gaúcho. Com perdas significativas na soja e no milho, a feira também é momento de buscar soluções. E ajudar o produtor a contornar as dívidas e voltar a investir. Os dados da Farsul e da FETAG mostram que nós temos em torno de 115 bilhões as perdas diretas e indiretas dos resultados da estiagem das culturas de verão. Então isso é muito importante, que esse tema seja debatido aqui na Expo Direto. O que será debatido? A pressão é importante sobre as autoridades federais, e nós estamos fazendo, alinhados com a ministra Tereza Cristina, buscarmos soluções. E não só na questão das dívidas e buscarmos soluções, mas também definitivamente o que nós estamos buscando nesse instante é soluções para a crise hídrica do Estado.